Ok, então, iniciando agora no tópico de combustão e equilíbrio químico, né, com a mesma aplicação em ciclos, né, Fine Night Time, Air Fuel, Oriente Model, né, então, modelo de motor auto, né, ar combustível de tempo finito. Então, a gente vai começar falando do modelo de ar e depois do modelo de vapor e combustível, né, Então, o ar, que é consumido pelos motores, né, o ar atmosférico, né, então ele é modelado apenas como sendo uma mistura de oxigênio e nitrogênio. Então, nessa aplicação aqui de motores, né, e nesse ciclo que nós estamos simplificando algumas coisas, né, Pra esse modelo, o ar seria formado, então, apenas por oxigênio e por nitrogênio. E a divisão é feita assim, é da seguinte forma, né, qual vai ser a consequência disso, né, A consequência será que o oxigênio vai ser aquela molécula que vai participar da reação química E nós vamos deixar o nitrogênio de fora da reação química, tá, então é um modelo simplificado, né, Ele não tem aquelas reações de oxidação de nitrogênio que acontecem em altas temperaturas, né, Então, o nitrogênio, ele vai ser passivo. Então, assim, se você tiver uma certa atmosfera, né, que tem a porcentagem lá de, que você conheça, né, De argônio, de CO2, né, ou seja, gases que não vão participar da reação, né, Nesse modelo aqui, né, aquelas frações vão ser convertidas em valores de nitrogênio. Então, um parâmetro aqui do modelo de ar é que a proporção entre os dois, né, os dois gases constituintes É de psi quilomoles de nitrogênio, de N2, né, para cada um quilomol de oxigênio. Tá, então, se você pegar uma... um mais psi quilomoles de ar, né, Nessa soma você vai ter psi quilomoles, vão ser nitrogênio, e um vai ser de oxigênio. Ou de outra forma, né, você precisa juntar um mais psi, moles de ar, para ter exatamente um quilomol do gás que é reativo. Então, de novo, né, o nitrogênio é considerado como gás inerte, né, E todos os demais gases inertes são modelados como sendo nitrogênio, né, N2, né. Então, o valor típico, né, do psi é 79, 21 avos, né, que é aproximadamente 3,76. Então, nesse modelo, esse valor ele tá entrando como parâmetro. Então, se você for, tiver interesse, por exemplo, de avaliar o impacto de, por exemplo, poluição do ar na performance do motor, É possível fazer esse tipo de estudo aqui, né, mudando o valor do psi. Então, se você for considerar, então, um local onde tem um excesso, né, de poluentes, Tal que a proporção de oxigênio para os demais gases se desvie, né, apreciavelmente, né, desse valor de 21% em base molar, Você pode atribuir um outro valor ao psi, né, para ter atmosferas mais ricas ou menos ricas em oxigênio, né. Ou, existem aplicações em que você pode querer injetar oxigênio puro, né, Ou uma parte, né, da admissão do motor C composta de oxigênio puro, né, Você pode ver que o carregue consigo cilindro de oxigênio puro, né, E que, oportunamente, né, dados instantes, né, é misturado à corrente de ar que entra. Então, isso pode ser considerado nesse modelo simplesmente variando o valor do psi. Então, veja aí uma das possibilidades que esse modelo já permite, né, Então, permite modelar o ar, né, que está sendo utilizado nesse motor, ou seja, em termos de proporção de oxigênio e nitrogênio. Agora, a molécula de combustível, né, falando do modelo de combustível, né, Essa molécula, ela é modelada como tendo essa fórmula aqui, ó, tá. Então, veja bem, nc, né, é o coeficiente do carbono, nh é o coeficiente, é o índice, né, do hidrogênio, na molécula, né, nO, o índice do oxigênio, e o nn, o índice do nitrogênio, na molécula do combustível. Ou seja, isso restringe o modelo a qualquer tipo de molécula que tenha carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, moléculas formadas somente por esses átomos aí, né. Então, uma possibilidade desse modelo é, por exemplo, Ah, o meu combustível é hidrogênio, tá, H2. Como é que você representa nesse modelo? Então, deixando nc igual a zero, né, você desaparece com o carbono, o nO igual a zero também, o nn igual a zero e o nh igual a dois. Então, você consegue, né, representar hidrogênio. Ah, o meu combustível é octano, né, então é c8, H18. Então, nc igual a 8, nh igual a 18, noa igual a zero e nn igual a zero. Então, percebe que existe uma certa flexibilidade aqui, então, né. Então, quaisquer valores, né, a partir de zero, né, desses átomos aqui, constituintes da molécula do combustível, então, os valores, as quantidades químicas, né, em cada molécula, é que são os parâmetros, né. Então, essa é uma forma de transformar, de quantificar a composição química do combustível com um conjunto de quatro números, né. Então, é bem interessante essa estratégia aí, né. Então, essa é a molécula, né, do combustível. E como eu comentei agora há pouco, né, são valores, são parâmetros ajustáveis, né, os valores, né, de nc, n, h, n, o e n, n. Tá, agora uma propriedade do combustível vai ser o épsilon, né. O que é o épsilon? Ele é a quantidade de combustível por quilomol de O2, então, veja bem que a quantidade de O2 é fixa, né, em um quilomol, né, que é estequiometricamente oxidada. Tá, então, cada combustível vai ter um valor de épsilon, tá. Então, épsilon é essa quantidade de combustível por quilomol de O2. Então, épsilon, ele é dimensional, ele é quilomol por quilomol, né, quando eu falo em quantidade de combustível, é quantidade química, né. Então, quantos quilomols de combustível são estequiometricamente oxidados por um quilomol exato de O2. Então, já que nós codificamos, né, o combustível em termos desses quatro parâmetros, né, nós podemos já fornecer o valor do épsilon sem ter que refazer as contas, né. Então, o inverso de épsilon é dado por nc mais nh sub 4 menos nho sub 2. Então, para oxidar um quilomol de carbono, né, você usa um quilomol de O2, né, que vai formar c mais O2, então, cO2. Já o hidrogênio, né, o NH tá dividido por 4, porque a oxidação total do hidrogênio é H2O. Então, usa um oxigênio apenas, ou seja, metade de um a dois, para oxidar dois, né, hidrogênios. Então, por isso esse fator dividendo aí de 4, né. E se o combustível trouxer oxigênio na sua molécula, né, então, por isso é por sinal negativo, né, não precisa de todo oxigênio vir de fora. Então, existem combustíveis que têm oxigênio, né, na sua fórmula, né. Etanol é um dos exemplos, né, que ele mesmo tem um grupo, né, OH, né, na própria molécula do combustível, então o próprio combustível já tem um pouco de oxigênio ali, né. Então, aqui que tá a razão de ser, né, por trás desses coeficientes aqui. Então, veja que ele encare Y como sendo uma propriedade do combustível, né, e ele é uma combinação, né, matemática aqui, né, dos coeficientes. Veja que o coeficiente N, ele não entrou aqui, né, porque justamente o nitrogênio não participa da reação química. Tá, então Y é um parâmetro do combustível. Se Y é a quantidade de combustível por quilomol de O2 a ser estequiometricamente oxidada, né, e aonde que nós conseguimos um quilomol de O2 usando R, né, nós precisamos de 1 mais Ψ quilomoles de R para ter um quilomol de O2, né, por definição do Ψ. Portanto, essa razão aqui, Y por 1 mais Ψ, é a razão combustível-ar estequiométrica. Tá, então não é a razão combustível-oxigênio, é o combustível-ar mesmo, né. Então, se o ar modelado, né, com 1 mais Ψ, pega o valor do Ψ do ar, né, e o valor do Y é o combustível, então essa razão é a razão estequiométrica, né, dessa reação de combustível-ar. Tá, então, uma definição importante aqui, né, que vai gerar aquele divisor de águas, né, das duas situações em termos de estequiometria, né, da proporção combustível-ar, é dada aqui pela razão de equivalência. Então, seja Φ a razão de equivalência, ou seja, a razão combustível-ar real pela razão combustível-ar estequiométrica. Tá, então é uma razão de duas razões. Então, é no numerador combustível-ar real, e no denominador combustível-ar estequiométrica, que nós já conhecemos, né, que é aquela Ψ sobre 1 mais Ψ. Então, veja bem, né, tá aqui a fórmula dele, né, então o Φ é definido como sendo isso aqui. Então, o número de moles do combustível, né, então f de fio, né, o número de moles do combustível, dividido por o número de moles do ar, que está realmente entrando no motor, que está realmente sendo colocado ali no modelo, né, dividido por esse valor, que é a razão combustível-ar estequiométrica. Então, qual que é a interpretação do Φ? Φ menor do que 1, o modelo mistura-se combustível-ar com excesso de ar, ou seja, são pobres em combustível. Então, por que pobre em combustível? Porque o combustível está no numerador, né, no numerador do numerador, né, que é uma razão por uma razão aqui, né. Então, Φ menor que 1, nós temos NF menor do que aquele que seria o estequiométrico. Então, são misturas com excesso de ar ou pobres em combustíveis. Então, essas misturas aqui, elas têm o potencial de serem totalmente oxidadas. Ou seja, Φ menor que 1 é um grupo de casos. Agora, Φ maior que 1, né, o modelo mistura-se combustível-ar com excesso de combustível, ou seja, são pobres em ar. Porque você vai ter mais combustível aqui em relação ao ar do que o estequiométrico. E Φ igual a 1, o modelo mistura-se combustível-ar e estequiométricas, né, talvez exatamente estequiométricas. Então, com Φ igual a 1, a gente tem a possibilidade de oxidação completa do combustível. E Φ menor que 1, né, nós também temos a possibilidade de oxidação completa, que vai ter também um excesso de ar, né, na verdade, um excesso de oxigênio, né, que acompanha esse ar. Só que Φ maior que 1, você tem situações com excesso de combustível, ou seja, não vai haver oxigênio no ar suficiente para oxidar completamente o combustível. Tá, então esse Φ, ele é um parâmetro de operação, né, do motor. E aí ele realmente diz se é a quantidade, se todo combustível pode ou não ser oxidado, né. Tá, então, falando agora da mistura ar-combustível. Então, quantidades químicas reais de ar e combustível, né, são chamadas, então, por N-Air e N-F, né, então, de Air e Fuel, né, em inglês. Então, na câmara de combustão fechada ao final da admissão, então vamos lembrar que em ciclo alto, né, ou motores de combustão por centelha, tem uma etapa de abertura de válvula de admissão, e aí o pistão, ele abre, né, ele vai baixando, né, vai aumentando o volume, né, da câmara de combustão. E quando você tem a válvula de admissão fechando, né, ou seja, no final do processo de admissão, a válvula de admissão fecha, e você tem ali um sistema fechado, né, naquela condição a gente pode assumir valores de pressão, volume e temperatura, P0, V0 e T0, né. Esse aqui, pessoal, do ponto de vista da simulação, tá, esse P0 e o T0 não são aqueles valores de referência, lá do modelo de mistura reativa, tá, são simplesmente valores conhecidos aí, né, da admissão do motor, tá. Então, nessa situação, aquele sistema fechado, né, quando a válvula de admissão acabou de fechar, ele vai ter uma quantidade de química, né, de ar e uma quantidade de química de vapor de combustível, tá. Então, normalmente, esse P0 vai ser menor ou igual à atmosférica, né, porque você tem motor aspirado, né, né, porque você tem o ar atmosférico passando por filtros, né, etc, né, e manifold, né, de admissão até entrar lá dentro da cama de combustão, né, com todas as perdas de carga, etc, né, então a pressão lá realmente tem que ser menor ou igual à atmosférica, né, e a temperatura aproximadamente igual à atmosférica, né, a temperatura do ar atmosférico, né, porque não igual, né, porque você pode ter dois efeitos, né, a própria evaporação do combustível, né, se ele for feito um spray, né, ali no manifold de entrada, ele tende a reduzir a temperatura, né, da corrente de ar em função da evaporação, mas também tem a transferência de calor do próprio motor, né, para esse manifold de entrada, né, então tem um efeito que tende a diminuir a temperatura e outro que tende a aumentar a temperatura, né, então, se for uma situação real, isso pode ser medido, né, fazendo uma instrumentação adequada, né, no motor de bancada, né, mas para termos de modelo, nós vamos aproximar essa temperatura como sendo a temperatura atmosférica, né, do ar atmosférico mesmo, né, e esse volume V0 aqui, vai ser aproximadamente do ponto morto inferior, né, na verdade é o volume que houver dentro da câmara de combustão ali, em algum momento após o fechamento da válvula de admissão, nos quais se tenha valor P0 e T0, né, então depende de como for arbitrado, né, esse estado, né, P0 e T0, o V0 vai ser o volume correspondente, tá. Então, fazendo aí os cálculos, né, termodinâmicas aí, né, do comportamento do PVT, né, da mistura, né, nós temos que a quantidade química de combustível que entrou no motor, né, por cilindro, né, entrou lá na câmara de combustão, é dada para essa inspeção aqui, então usa os três parâmetros, né, P0 e V0 sobre R barra e T0, vezes esse quociente aqui, né, então Φ épsilon por 1 mais Ψ mais Φ épsilon. Então veja bem, aqui você tem vários parâmetros, né, você tem uma condição de inicial, né, para a simulação desse tipo de ciclo, né, então você encara essas três aqui com condição inicial. Existe um parâmetro do combustível, que é o épsilon, existe um parâmetro de operação, que é o Φ, e existe um parâmetro do ar, que é o Ψ. Eu vejo que essa fórmula reúne todos esses fatores, né, e já fornece direto, né, a quantidade química do combustível, é o número de moles do combustível. Semelhantemente, né, fazendo as contas semelhantes aí, né, dessa mistura, nós temos que a quantidade química de ar, né, que entra, é dada para essa fórmula aí, né, veja, aí nessa contagem, né, nesse valor aí de quilomons que vai dar para essa expressão aí, ele vai dar a soma, né, do que vem de oxigênio e nitrogênio. Lembrando que o ar aqui é modelado somente com esses dois gases aí, né. Mas, esse coeficiente, né, 1x Ψ, deixa bem fácil, né, separar o que é oxigênio, né, então, o oxigênio contribui em 1, e o nitrogênio contribui para os resultados Ψ, né. Tá, então, aí você tem exatamente os valores aí de combustível e de ar que entram para executar o ciclo, né, em uma câmara de combustão. Então, agora a gente vai poder, então, escrever essa relação de combustão básica, né. Então, a gente, eu não vou mais expandir esses valores, né, de NF e de ar, né, então eles vão entrar com coeficientes, né, no slide seguinte. Então, só lembra que nós conhecemos, então, o NF, né. Então, a reação de combustão, então, eu pego NF, quilomols, desse combustível aqui, mais um NR, né, essa quantidade química, dessa mistura aqui, que é o ar, né, então, veja bem, a cada uma, as pc moles, né, você tem um de O2 e pc de N2. Então, esses são os reagentes, tá, e eles vão levar aos seguintes produtos, tá. Então, vai formar CO2 com uma quantidade NCO2. Semelhantemente, vai formar H2O com uma quantidade NH2O e assim por diante, né. Então, vai formar monóxido de carbono com o seu coeficiente correspondente, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio, ele não participa da reação, né. Então, esse é o modelo de reação química. Então, essa é a reação que nós vamos estudar. Por que é importante colocar essa reação aqui, dessa forma, como está colocado? Primeiro, pra dizer que nós vamos mexer apenas com essas espécies aqui, né, ou seja, um modelo simples, né, não vai ter, como em modelos, aí, na pesquisa, talvez, às vezes, na indústria, você tem, às vezes, centenas de reações químicas, né, de várias espécies aí, né, ao longo de todo o processo ali de combustão. Aqui vai envolver, por exemplo, oxidação de nitrogênio, nós estamos ignorando isso. Vão aparecer íons, né, vai aparecer hidroxida, né, hidrogênio imunatômico, né, iônico. Então, todos os detalhes que podem complicar e ramificar as equações, nós estamos evitando. Então, a nossa equação, a nossa reação química, ela é bem simples, né, e ela é apenas, entre aspas, isso aqui, né, se bem que você já deu mais de uma linha nesse slide aqui, né. Então, aqui nós estamos indicando que nós vamos permitir apenas combustíveis que se encaixem nesse formato aqui. Então, por exemplo, se tiver combustível que contenha fósforo, enxofre e outras coisas, desculpa, mas não vai encaixar nesse modelo. E também aqui, né, como produtos, né, a gente não vai ter óxido de nitrogênio. Então, não é uma coisa que a gente vai dar pra ver todo tipo possível de emissões, né. Então, isso aqui não é modelo de emissões, né. É um modelo termodinâmico pra ver performance. Então, nós estamos limitados a essas espécies aqui. Ok? E nós vamos fazer isso na hipótese de oxidação mais completa possível. O que que isso quer dizer, né? Se φ for menor ou igual a 1, né, não vai haver produção de monóxido de carbono, nem de hidrogênio, né, gás de hidrogênio. Ou seja, né, esses coeficientes vão virar 0 kmol cada um. Ou seja, é φ menor ou igual a 1, né, significa que é ou estequiométrico, ou você tem um excesso de oxigênio. Então, nessas condições, a gente vai assumir por hipótese, né, veja que isso aqui é por hipótese, que não vai haver o aparecimento, então, de formação de monóxido de carbono, nem de hidrogênio. Molecular. Tá, então, zerando essas quantidades, o sistema fecha. Já pra φ maior que 1, né, que você tem escassez de oxigênio, né, todo o oxigênio é utilizado. Então, vai zerar esse termo aqui na saída, né, dos produtos, né. Mas o problema é o seguinte, você tem uma fonte de carbono aqui e tem duas moléculas que tem carbono aqui como produtos, né. Então, de reagentes você tem 1 e de produtos você tem 2 moléculas. E de reagentes você tem uma fonte de hidrogênio e com o produto você tem 2 também, ó, OH2O e OH2, tá. Então, é por isso que se requer mais equações, né, e aí que vai entrar a parte de equilíbrio químico, né. Tá, então, como eu já adiantei, né, pra fima maior que 1, o fechamento do sistema de equações é dado por equilíbrio químico, né. Então, a gente vai estudar agora essa reação chamada Water-Gas-Shift-Reaction, tá, eu não achei o nome dela em português, Water-Gas-Shift-Reaction, que é essa reação aqui, né. Veja que é uma equação de equilíbrio químico, né, ou seja, ela não tem seta pra um lado só, a seta são pros dois lados, né. Então, quando você tem a reação de CO2 mais H2, ou seja, o carbono completamente oxidado com o hidrogênio sem qualquer oxidação, né, ela vai atingir um equilíbrio entre CO mais H2O, ou CO2 mais H2. Então, de um lado de cá você tem o carbono completamente oxidado, e o lado de lá você tem o hidrogênio completamente oxidado, e o carbono parcialmente é oxidado apenas. Então, essa reação aí, ela é conhecida como Water-Gas-Shift-Reaction, e ela tem uma constante de equilíbrio, né, K maiúsculo, né, que é uma função da temperatura. Que, de novo, por hipótese, nós simplificamos por uma constante. Então, essa constante de equilíbrio da reação, né, que vai determinar se o equilíbrio vai se estabelecer mais pra cá, né, em favor desse lado, ou em favor do outro lado, né, ela é uma função da temperatura. Mas nós vamos reduzir isso, né, vamos deixar o modelo mais simples, adotando um valor constante de K. E o que é a constante de equilíbrio? Ele é o produto dos coeficientes, aqui do lado dos, vamos chamar reagentes de produtos, né, o lado direito e esquerdo da reação, né. Então, nós pegamos aqui o produto, os coeficientes, né, o produto dos coeficientes, do lado direito da reação, né, Então, o NH2O vezes a NCOA dividido pelos correspondentes do lado esquerdo, né, NCO2 vezes NH2. Então, por hipótese, nós vamos assumir que a temperatura, ou seja, que o equilíbrio se estabeleça nessa temperatura de 1740 Kelvin, né, cujo valor de K é 3,5, tá, 3,5 é o valor de K. Ou seja, esse produto de NH2O vezes NCOA vai ser 3 vezes e meio maior do que o de CO2 e H2. Então, vai realmente favorecer por um fator de 3,5 a oxidação do hidrogênio ao invés da do carbono. Então, aqui a gente já sabe quem está favorecido, né. Tá, então, continuando, então, resolvendo essa equação, né, então, obtém-se uma equação quadrática para o monóxido de carbono, né. Então, a solução dada é o NCOA dividido por o NF, né, a quantidade química do combustível, né. Aqui vocês reconhecem, né, uma solução do tipo de Bhaskara, né. Então, menos beta, né, mais ou menos raiz de beta quadrado menos gama, né. E você tem esses valores aqui de gama, já feitos em todas as contas, né, e o valor de beta é dado aqui, né. Então, como que isso é obtido, né. Essa equação de equilíbrio aqui, ó, você tem essa relação entre esses Ns aqui, e você leva a reação de combustão em consideração, né, e resolve, por exemplo, para NCOA, né. Aí você obtém uma equação quadrática, né, e aqui estão os coeficientes, né. que vão vir lá em função da reação, né. Tá, então, ela, eu escrevi de forma concisa aqui, né, usando uma razão aqui, né, usando uma forma dimensional, né. Então, a quantidade química de monóxido de carbono pela quantidade química do combustível. E aqui, agora, nós temos uma tabela que é o somário de todas as possíveis situações, né, ou seja, já está resolvido todas as reações químicas, né, possíveis nesse modelo. Tá, então, realmente, aquelas duas, né, aquele divisor de águas, né, que é das duas possibilidades, né, ou da operação de estar sendo rica em ar, com fim menor ou igual a um, ou pobre em ar, ou rica em combustível, né, com fim maior que um. Então, se a mistura for estequiométrica ou rica em ar, né, com excesso de ar, então, os valores aqui dos produtos, né, os coeficientes dos produtos são já dados aqui nessa tabela. Então, aqui está pronta a reação química, tá. É um bom exercício você tentar chegar nesses valores aqui e ver que realmente foi feito o balanço certinho da reação e tal, né. Então, quer saber, por exemplo, quanto que forma o NCO2, quantos quilomoles, né, que formam, né. Então, vai ser o NC do combustível vezes o NF, né, que também é igual a isso aqui, né. E veja, aqui são duas possibilidades, são idênticos, né, os valores são os mesmos, né. Mas, se você tiver já calculado NF e não tiver NAR, né, você opta por usar isso aqui, senão você opta por usar aquela lá. Elas são essencialmente iguais, né. Mas, aqui tem duas formas conforme o que for mais cômodo, né, ser calculado, né. Tá, então, de H2O forma exatamente isso aqui, né. Quando é rico em ar, não forma nem CO nem H2, né, conforme as hipóteses, né. E aqui é uma sobra, né, de oxigênio, né. Veja que se o φ for exatamente igual a 1, né, esse é o valor de 1 menos φ zero, né, e não gera nada de oxigênio se for exatamente estequiométrico também, né. O que já existia no ar, né, essa parcela aqui, mais o que foi coletado lá no combustível, né. Para a situação pobre em ar, então, o que acontece? É calculado primeiro o de monóxido de carbono, né, então, o NCO, que é dado aqui nesse slide anterior, né, então, primeiro resolve o quanto que vai formar de monóxido de carbono. E uma vez tendo esse valor, né, então, o valor de monóxido de carbono vai ser ele mesmo, né, e os demais, né, estão adaptados aqui. Tá, então, você tem toda a reação, a reação aí, né, em todas as possibilidades, tá, já nessa tabela aqui. Tá, vamos falar agora, né, aprimorar um pouquinho esse modelo, né, e falar de fração residual. Então, veja bem, os motores, eles possuem o volume mínimo, né, com o volume morto, né, que nós chamamos. No final da etapa de exaustão, você tem o cilindro, né, vou imaginar o motor na vertical, né, então, o cilindro subindo, né, e válvula de exaustão aberta. Então, à medida em que o cilindro, ele varre, né, a câmara de combustão, ele vai expulsando os gases já queimados. Quando ele chega no ponto morto superior, ainda resta um volume, ali dentro do motor, ainda resta um volume cheio de gases queimados. E o que acontece? Quando ele chega no ponto morto superior, não tem como ele expulsar mais gases, né, ele chegou no fim do curso dele, literalmente. O que acontece? Nesse momento, a válvula de exaustão fecha, e a de admissão abre. Ou seja, a admissão vai acontecer, os gases, o ar novo de fora, o combustível novo de fora, eles vão se misturar a um restinho, né, que é essa fração residual zeta aqui, que nós estamos, nesse slide, é um resto de gases previamente queimados no ciclo anterior. É exatamente essa ideia aqui, então, de fração residual. Então, essa fração zeta de gases ainda permanece no sistema, porque o volume do ponto morto superior não é zero, né, não é mais zero. Então, tem esse autor aqui, né, ele modelou os dados de um outro autor, Haywood, como sendo uma função da pressão e da razão de compressão, da pressão atmosférica e a razão de compressão do motor. E ele chegou nessa expressão aqui, então, já o zeta é conhecido, ou seja, dado uma razão de compressão, coloca-se dentro de uma função g de r, e faz essa conta aqui, envolvendo o valor constante, menos o termo linear da pressão, mais o termo quadrático aqui da pressão. Um coeficiente bem pequeno. E essa função g de r é dada para esse exponencial, né, 5,25 menos meio r, vezes e elevado a 8,5 menos r. Então, essa equação aqui, ela modela os dados experimentais. Então, esse aqui é o modelo do valor de zeta, né, então, simplesmente faz essa conta, você encontra o valor de zeta, aí, né, de fração residual. Então, realmente envolve a razão de compressão do motor e a pressão atmosférica, né, vão determinar, né, o valor dessa fração residual aí. O interessante dessa equação aqui é que ela vem de dados experimentais, aqui, né, do Haywood. Então, agora vamos falar de misturas, né, para a gente fechar aqui o modelo, né. Então, eu vou chamar esse M estilizado aqui, né, como sendo uma mistura. Então, o MA vai ser a mistura R, né, ou seja, ela equivale ao número de mols de ar vezes a composição do ar, né, proporção entre oxigênio e nitrogênio. Então, esse é o modelo do ar, essa mistura. Então, do jeito que eu estou colocando aqui, isso é interessante que a implementação computacional espelhasse exatamente isso aqui. ou seja, na hora de fazer uma biblioteca, você escreve uma biblioteca que tenha uma mistura de uma quantidade definida, né, de mols, de espécies, né. Se a biblioteca tiver essa capacidade e ainda a capacidade de somar misturas, né, fazer algumas contas básicas aí, aí o modelo fica muito mais fácil de implementar, né. Tá, então a mistura de entrada. tem a OMA, né, a mistura que equivale ao ar, tá, então o vapor de combustível, né, seria o MF, né, seria simplesmente o vapor puro, né, do combustível. E depois a mistura ar-combustível, né, air-fuel em inglês, né, então seria exatamente a soma das duas, né. Então, quando eu falo em implementação para emitir isso aqui, né, eu vou dar exemplos depois, quando for oportuno, né. Mas computacionalmente é bom pensar em implementar essas misturas de uma forma que eu consiga definir uma operação de soma, né. Então, o que que consiste, né, conceitualmente, em somar misturas? É misturar tudo junto, né. Então, você tem uma mistura A e B e computacionalmente você faz mistura A mais mistura B, isso tem que te resultar em uma terceira mistura, né, que resulta na mistura de tudo que tem em A mais tudo que tem em B, né. Implementando isso computacionalmente, né, aí fica muito fácil você criar essa mistura de entrada aqui, né. Você pega essas duas constantes aqui e soma. E tem também os produtos, né. Então, veja, aquelas tabelas, né, que resolvem a reação química de combustão como sem equilíbrio químico, né, elas já fornecem, né, os coeficientes, né, de CO2, H2O, CO, etc, né, todos esses coeficientes aqui. Então, é possível definir uma mistura PR, né, uma mistura de produtos de combustão. E existe uma mistura que nós podemos definir, chama mistura de reagentes, olha só que interessante, de zeta gases residuais e os gases residuais são exatamente os produtos de combustão, né. Monóxido de óxido de carbono, vapor d'água, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né, os gases queimados. Então, se uma fração zeta desses gases mais uma fração 1 menos zeta dessa aqui, de ar e combustível. Então, essa mistura reagente, né, pode ser definida assim. E os produtos vão continuar sendo essa mistura aqui. Tá, então vejo que, olhando para essas equações, em termos de implementação, seria interessante nós sabermos somar misturas, né, e também multiplicar uma mistura por um fator. Então, o que é pegar uma mistura e multiplicar por meio? É pegar metade, né, se tem uma quantidade molar aí, né, para cada espécie, né, multiplicar por meio é pegar metade. Multiplicar por dois é dobrar o valor da mistura. Ou seja, somar ela com ela mesma, multiplicar por dois. Então, se esse tipo de função for programada, né, for implementada computacionalmente, esse tipo de conta aqui, que seria, razoavelmente, uma enxaqueca, né, para codificar em baixo nível, né, fica muito interessante, né, ser feito em alto nível, né, em linguagens, por exemplo, como Julia ou Python, né. Ah, então, o tópico de leitura, realmente recomendo, o livro do Brunetti, né, os capítulos 1 e 2, ele tem um modelo parecido, né, de ar combustível, tá, e essa referência aqui do Silva, que eu mencionei anteriormente, né, ela é acessível via repositório da UTF-PR, então já está o link aqui, já para ser copiado, né, e acessado no repositório. Tá, então, todo o conteúdo do repositório da UTF-PR é aberto, né, então, vocês têm acesso aí, né. Tá, então, aqui encerra-se, então, o modelo de combustão, né, para esse tipo de ciclo do motor. Tchau, Tchau, Legenda por Sônia Ruberti